Então, como eu prometi para vocês, aqui está o nosso homo líquido concentrado. Olha só que bonito que ele ficou, a textura dele. Ficou bem grosso. Então, a quantidade que você vai utilizar desse homo líquido aqui na sua máquina é bem pequena, em torno de 50 ml mais ou menos. E você lava aí até 10 kg de roupa. Isso que é uma ótima opção também para quem gosta de fazer sabão líquido para revender. Você pode revender aí o fresquinho de 1 litro, em torno de 8 a 10 reais aí. E a pessoa vai utilizar por muito tempo esse sabão líquido aqui, ok? Só para você ter ideia, com 1 litro aqui, a gente fez um pouquinho mais de 1 litro. Deu 1 litro e 200 mais ou menos. Só para você ter ideia, com esse 1 litro aqui, você consegue lavar mais de 100 kg de roupa. Só com esse 1 litro aqui, ok? Então, é uma mistura bem simples, bem fácil. Você tem os produtos aí na sua casa, com certeza. E você faz aí, em poucos minutos, no máximo 3, 4 minutos, já está pronto o seu homo líquido concentrado, ok? Só lembrando que aqui em cima, nesse site, sóformulas.com, eu disponibilizei para vocês uma postila totalmente grátis. É só você abaixar ela com todas as receitas aqui do nosso canal, as receitas que eu faço e publico aqui no meu canal Paulo Adriano Lima. Então, caso você queira baixar essa postila aqui gratuitamente, aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário, tem um link. É só clicar ali naquele link e vai levar para o site, sóformulas.com, para você baixar sua postila totalmente grátis, ok? A gente vai precisar aí de 1 litro de detergente, eu gosto de utilizar esse detergente azul, mas caso você não tenha aí na sua localidade, você pode usar aquele detergente transparente ou amarelo, ok? A gente vai precisar aí de 100 gramas de sabão em pó, eu coloquei aqui nesse copo americano, mais ou menos a metade dele, dá 100 gramas, ok? E a gente vai precisar ainda de 150 ml de água para a gente fazer a dissolução desse sabão em pó. Juntamente com o sabão em pó, a gente vai colocar ainda, uma colher de chá de bicarbonato de sódio, ok? Então, esses 150 ml de água aqui, é para a gente fazer a dissolução desses dois sais que estão aqui. Pessoal, então para fazer o nosso sabão líquido aí concentrado, a gente vai fazer duas misturas. A primeira mistura, a gente vai misturar aí os sais, no caso o sabão em pó e o bicarbonato, vamos diluir ali com água. Vamos preparar aqui, então eu tenho 100 gramas de sabão em pó e agora eu vou colocar mais uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Então essa aqui é a colher de chá, ó, pequena. Olha. Então aqui, no sabão em pó, juntamente aí com o bicarbonato, a gente tem todos os sais inorgânicos, responsável aí pela limpeza da sua roupa, transformando aí os dois detergentes em sabão líquido concentrado, ok? Só lembrando vocês que vai dar um pouquinho a mais de um litro, vai dar um litro e 200, um litro e 150, mais ou menos. E com esse um litro e 150, um litro e 200, você consegue lavar mais de 100 quilos de roupa. Então aqui já está os dois sais, o bicarbonato e o sabão em pó. Agora a gente só coloca a água quente, que é de extrema importância, você ferver a água, deixar ela bem quente, ponto de ebulição em 95, 98 graus mais ou menos, e adicionar para diluir completamente esse sal que está aqui dentro, ok? Caso você não utilize a água em ponto de ebulição, a água fervendo, pode ocorrer uma separação de fase entre os dois produtos. Então a água tem que ser bem quente, em ponto de ebulição, para você diluir esses sais que estão aqui, ok? Então vamos colocar agora a água. Pessoal, então olha só, eu coloquei aqui nessa leiteira a água, para vocês verem, ela está liberando as bolhas, então quer dizer que ela está em ponto de ebulição. Então é a água assim que a gente tem que utilizar para diluir aí o nosso sabão, ok? Então vou colocar aqui 150 ml. Agora vamos misturar. Misture bem, misture mais ou menos uns 2 minutos, até diluir bem o máximo possível que você conseguir esse sabão em pó com o bicarbonato, ok? Então aqui é o ponto dela, que está bem misturado, ok? Eu peço para vocês misturarem mais ou menos aí durante uns 2 minutos, 3 minutos aí, o máximo possível, para diluir bem essa solução, para não separar as duas fases, como eu disse para vocês, ok? Então vamos deixar do lado aqui, e na sequência a gente mistura já com os detergentes. Então agora o que a gente vai fazer? A gente só vai misturar as duas fases e já está pronto o nosso homo líquido aí concentrado. A gente não coloca água, porque o produto já é concentrado, então não há necessidade de água, você vai utilizar da maneira que está aqui. Já já eu vou passar a receita para vocês, de quanto que você vai utilizar em cada máquina certinho, para você poder utilizar e lavar suas roupas aí, ok? Então agora aqui, ele já está grosso, devido ao detergente. Então com esse sabão aqui que a gente vai colocar, a gente vai adicionar todas as propriedades aí, os sais inorgânicos que precisa para fazer o sabão líquido. Olha, não ficou nada, está vendo? Todas as sais foram diluídas. Então agora vamos só misturar ele aqui e já está pronto. Olha só como ele engrossou bastante também, como eu disse, ele é concentrado, então ele vai engrossar mesmo. Você vai se surpreender com a quantidade que você vai utilizar, a quantidade é muito pouco, com a quantidade de roupa que você vai conseguir lavar com esse produto aqui. Olha só que bonito. Pessoal, então deixa eu mostrar para vocês como é que ele ficou aqui. Deixa eu colocar nesse becker aqui mesmo, está limpo. Olha só, aqui ele já está pronto. Olha só que grosso que ficou, bem viscoso, bem concentrado mesmo. Aqui dá para você lavar muita roupa com esse um litro e pouquinho aqui do sabão líquido. Ok? Então eu vou embalar ele agora, daí eu vou passar para vocês as instruções da quantidade que você vai utilizar desse sabão líquido aqui na sua máquina. Ok? Ó, então vai dar um pouquinho mais do que essa embalagem aqui, tá? Essa embalagem aqui é para um litro. Então a gente fez aí em torno de 1.100, 1.200 ml, ou seja, 1,2 litros do produto. Então vai sobrar um pouco aqui na embalagem. Ok? Então aqui ó, deu um litro e sobrou um pouco, que já dá para você utilizar. Só esse pouco aqui ó, já dá para você utilizar em 20 quilos de roupa. Eu vou mostrar para vocês então agora a quantidade que você vai utilizar para lavar suas roupas aí na sua casa, ok? Ok? Pessoal, então vamos para a receita aí para vocês utilizarem o sabão líquido na casa de vocês. Então para uma máquina aí de 10 quilos, você vai utilizar em torno de 50 ml desse sabão líquido concentrado. Mais ou menos essa quantidade que está aqui ó, é suficiente para lavar 10 quilos de roupa. Então 50 ml equivale a 2 dedos de sabão líquido no copo americano. Então aqui eu estou com o copo americano, equivale a 2 dedos, ok? Então essa é a quantidade para vocês lavar 10 quilos de roupa. Caso a sua máquina seja de 5 quilos, você vai utilizar a metade dessa medida, 25 ml ou 1 dedo de sabão líquido. Caso a sua máquina seja de 15 quilos, 14, 15 quilos aí, você vai utilizar 75 ml ou 3 dedos do sabão líquido, ok? E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho